Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, aposentadoria da pessoa com deficiência, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, é muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para muitas pessoas. Olha, o último benefício previdenciário, por quê? Porque já vimos todos aqui vídeos completos com fundamentação legal, discursões jurisprudenciais, súmulas, muito legal aqui. Eu fico muito feliz de ter conseguido terminar aqui de analisar benefício por benefício. Muito legal. Vamos lá, gente. Aposentadoria da pessoa com deficiência na veia. Olha, existe um tratado, tá? A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi assinado em Nova Iorque em 2007. Ele fala que as pessoas com deficiência devem ter igualdade, os Estados devem atender as necessidades dessas pessoas e fazer com que essas pessoas possam se sentir mais iguais. Esse é o ordenamento convencional. Na nossa Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, fala que o Estado deve criar uma aposentadoria para essa pessoa com deficiência e coloca lá que vai ser criado por uma lei complementar. Essa lei complementar foi criada em 2013. Olha o que é a lei complementar 142. Olha o que diz o artigo 1º dessa lei. Esta lei complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de que trata o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Acabamos de ver isso aqui. Outro ponto aqui que fala, olha, segurada. Tem que ser segurada, tem que ter qualidade de segurada. Se você não conhece isso, dá uma olhadinha aí no nosso canal que você vai conhecer. Também tem dois outros ordenamentos jurídicos aqui de que tratam dessa matéria. Primeiro é o Decreto 8.141 de 2013 também. Ele altera o regulamento da Previdência Social, o Decreto 348 de 1999, para tratar dessas questões da aposentadoria da pessoa com deficiência. E também tem essa portaria interministerial aí, olha, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Ministério de Orçamento e Gestão e Advocacia Geral da União. Número 1 de 2014. Então, você pode perceber, foi 30 de janeiro de 2014. Então, 2013 e 2014 foi um ano muito importante para a dignidade aí e a garantia desses direitos para as pessoas com deficiência. Esse decreto, ele cria um anexo explicando como vai ser feita a perícia da pessoa com deficiência e como vai ser pontuado o grau grave, leve, médio ou leve de deficiência. E também fala que quem vai fazer essa perícia é o INSS. O que é deficiência, gente? Lá na Lei Complementar 142, no parágrafo, no artigo 2º, olha o que ele diz. Para o conhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ok, Giovanni, ele traz isso e aí tem questões aí muito técnicas, né? Física, mental, intelectual ou sensorial. Mas, Giovanni, o que é longo prazo? A gente só vai encontrar o que é esse longo prazo lá na Lei do LOAS, na 8742 de 93. Lá no artigo 20, parágrafo 10, olha o que ele diz. Considera-se impedimento de longo prazo para fins do parágrafo 2º deste artigo, que ele copia esse artigo 2º, né? É a mesma coisa que a gente acabou de ler. Aquele que produz efeitos pelo prazo, ou seja, impedimento, que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos. Então, para o INSS, teria que ter a deficiência a longo prazo, seria que produza deficiência por mais de dois anos. Ah, e se não for mais de dois anos, gente? Seria auxílio doença, não é verdade? Já que a pessoa é segurada. A aposentadoria. Vamos ler o artigo 3º, que a gente vai entender quais são os tempos de contribuição, se tem puridade ou não. Olha só. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Inciso 1. 25 anos, homem, 20 anos, mulher, de contribuição, se a deficiência for grave. Inciso 2. 29 anos, homem, 24 anos, mulher, se a deficiência for moderada. 33 anos, homem, 28 anos, mulher, se a deficiência for leve. Estamos falando aqui de tempo de contribuição. E, para essa aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, inciso 4º, ele diz 60 anos, homem, 55 anos, mulher. E aí, tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Dois pontos importantes aqui com relação à reforma da Previdência. Número 1. Tempo de contribuição vai ser extinta. Então, do 1 ao 3 vai terminar. Não existe mais aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, porque esse benefício previdenciário, essa aposentadoria não vai mais existir. E a aposentadoria por idade não serão mais 15 anos de contribuição, e sim 20 anos de contribuição. Infelizmente, é o ônus aí dessa reforma. Ok? Esse tempo, outra observação, esse tempo de contribuição, ele tem que ser integral como deficiente. E a gente já vai avaliar isso aqui um pouquinho mais. A prova da deficiência, gente, como é que se faz? Olha o artigo 4º. A avaliação da deficiência será médica e funcional. Ou seja, é feito por um médico ou assistente social. Nos termos do regulamento. Ok? 34.8. E a gente viu também aquela portaria interministerial. O artigo 5º. O grau de deficiência será testado por perícia própria do INSS, por meio de instrumento desenvolvido para esse fim. é aquele anexo que eu falei que a portaria criou. Vamos lembrar aqui, gente, olha só. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela tem duas classificações, que é o CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Você é deficiente ou está doente, o que você pode fazer? E a CID, que é a mais conhecida aí, principalmente por causa dos auxílios de doença, que é a Classificação Internacional de Doença. Nesse caso aqui, para avaliar e fazer essa perícia, se usa a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, que está regulamentado lá no anexo, naquela portaria enorme que a gente já conversou. Ah, é interessante que essa portaria, ela criou o IFEBRA. O IFE, é IFEBRA mesmo, o IFEBRA. O que que significa, né, gente? Estou colocando aí, olha o artigo primeiro, o parágrafo primeiro que diz, olha, a avaliação funcional indicada no CAPT será realizada com base no conceito de funcionalidade do disposto da Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e saúde, CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do índice de funcionalidade brasileiro aplicado para fins de aposentadoria e IFEBRA, conforme instrumento anexo a esta portaria. Então, nessa portaria tem esse instrumento lá, se vocês quiserem pesquisar, ele cria uma pontuação lá, vai fazendo perguntas e pontuando. E de acordo com a pontuação ali, vai saber se é grave, média ou leve a sua deficiência. Agora, como é que é feita essa contagem, gente? Vamos lá para o artigo 6º da Lei Complementar 142. Olha o que diz. A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação exclusivamente na forma desta Lei Complementar. Parágrafo primeiro. A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Porque vamos supor que você nasceu com uma deficiência naquela época ali, tem aquela questão da paralisa infantil e tudo mais, você vai ter algum histórico, até fotos, então está falando não exclusivamente testemunhal, mas se você está ali e vai ter algum histórico, com certeza tem, porque normalmente quando há deficiência, num acidente, por exemplo, há registros disso. e quando é muito novinho, você já, assim que nasceu, ficou com uma deficiência, ou já nasceu deficiente, você tem registros disso também, até fotográficos, na verdade, então é possível também comprovar aí. Só que exclusivamente testemunhal, a lei não aceita, mas a gente sabe que a jurisprudência é bem flexível nesse sentido. Como é feita a conversão do tempo, da pessoa com deficiência, como é que funciona isso, gente? Artigo 7º da Lei Complementar 142, olha o que ela diz, Se o segurado, após a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem a deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do artigo 1º desta Lei Complementar. Olha só, gente, Giovanni, como é que funciona isso? Onde eu vou ver essa questão da conversão? Quem estudou aposentadoria especial comigo vai lembrar. Está lá no artigo 70 da Lei 8.213, então eu coloquei aqui só uma regrinha, só para a gente ver o resumo que eu coloquei aí, olha. Você pode converter tempo comum para tempo da pessoa com deficiência. É a mesma regra lá do artigo 70, gente. Aquela regrinha de 3, 1.4, 1.3, 1.2. Você pode. Tempo comum para tempo da pessoa com deficiência. Vamos supor que você era deficiente e não sabia desse direito. Você pode provar que você já tinha deficiência antes, lá, bem anos atrás, e converter esse tempo comum que você já estava trabalhando, mesmo deficiente, para tempo especial. Legal isso, né? Agora, se você é deficiente e não tem o tempo mínimo para se aposentar por tempo de contribuição, mas você já quer se aposentar porque você tem um tempo comum lá que você não era deficiente, você pode converter o tempo de deficiente para tempo comum para se aposentar também. Tempo especial para deficiência. Não pode, gente. Tempo especial é exclusivo. Tem que ter aquela atividade. Olha a aposentadoria especial aí. Tempo da pessoa com deficiência para especial. Também não pode, gente. Tem que estar enquadrado lá no artigo 70, lá nas condições da aposentadoria especial. Ruído, perigo e tudo mais. A outra questão aqui, olha só. Giovana, eu tenho tempo comum. Eu posso transferir para especial? Converter em especial? Também não pode. Isso a gente viu lá em aposentadoria especial, mas eu coloquei aqui porque aí a gente mata tudo. Olha. Comum para deficiência? Deficiência, sim. Deficiência para comum, sim. Agora, especial para deficiência ou deficiência para especial ou comum para especial, não pode. Valor da aposentadoria, gente. Se for tempo de contribuição, 100% do seu salário de benefício. Média aritmética dos 80% maiores salários de benefício computados julho de 94 até hoje. Quem está aqui comigo há algum tempo já sabe calcular isso de cor. E para aposentadoria e puridade, gente, é igualzinha o mesmo cálculo da aposentadoria e puridade. 70%, olha lá. E aí, mais 1% para cada grupo de 12 meses. Não podendo ser maior do que 30%. Você chegaria a 100%. Uma coisa interessante aqui que aplica-se o fator previdenciário aqui. Mas só aplica tanto para aposentadoria por tempo de contribuição como para aposentadoria e puridade se ele melhorar o benefício. Então, a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto no tempo de contribuição como por idade, é facultativo. Data do início do benefício. Gente, igual, igual a aposentadoria e puridade. A pessoa tem 90 dias. Se ele completar os requisitos tanto para tempo de contribuição como para aposentadoria e puridade, ele terá 90 dias para pedir. Se ele atingir esses... já todos os requisitos e vier a falecer, a pessoa vai ter 90 dias também. Mas se for pessoa menor, teria... teria, não. Terá 180 dias para requerer. Também pode ser da data do início do benefício. Entrou, se não tiver nesses 90 dias assim que deu entrada. Depois de passar desses 90 dias da data do requerimento. Por quê, gente? Até 90 dias ou 180 dias. Se for menor ou se o beneficiário for menor ou incapaz, ele vai receber todos os retroativos. Se passar desse prazo, ele vai receber da data do requerimento. E, judicialmente, da data ali do trânsito em julgado ou da decisão ali no mérito da decisão que o juiz estabelecer. Gente, terminamos aqui a aposentadoria da pessoa com deficiência. Terminamos todos os benefícios previdenciários. Próximos vídeos, lei de custeio. Espero ter acrescentado um pouquinho aí que seja no seu conhecimento previdenciário. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.